Jornal da Manhã. Mundo Digital Oferecimento Carrorama, o aplicativo que traz controle e economia pra você. Baixe agora no WWW ponto Carrorama ponto net. Começando mais um Mundo Digital, oferecimento do Carrorama Fleet, tecnologia de controle pra sua frota, a gente tem a participação semanal do Maurício Alegretti, ele que é nosso parceiro, sabe tudo de tecnologia e vai falar de uma pauta muito interessante. Boa noite, Mauricião, tudo bem? Tudo bom, Tiagão? Boa noite também, a Luizinho e a todos os ouvintes. Isso, e a Bruninha tá aqui, fale boa noite pro pro Maurício. Boa noite. Ô, Bruninha, boa noite. Fala, seja bem-vinda pra ela. Isso aí, muito bem-vinda, Bruninha, vamos lá, toda semana a gente, a gente junto também. Você era o novato da equipe, agora é a Bruninha. Pois é, muito bom, né? A gente deixar de ser calouro, né? Olha que maravilha. E agora, né, Tiagão? É, com certeza. Bom, a gente vai falar sobre uma ferramenta tecnológica que tá distanciando os dois partidos que existem nos Estados Unidos. Vou explicar essa história. A política norte-americana, diferente do Brasil, que tem trinta partidos pra mais trinta siglas, lá tem duas fortes, que são os democratas do Barack Obama e tem os republicanos, que é da família Bush, por exemplo. E aí, os democratas saíram na frente, porque grandes empresas de tecnologia parece que apoiam os democratas. E a partir daí, o Maurício vai contar a história, né, Mauricião? É isso aí, Tiagão. Inclusive, você, muito bem citado aí, né? Esse é um legado aí, por assim dizer, dos democratas já há algumas campanhas, né? A própria campanha do Barack Obama foi considerada um grande sucesso aí na época, desde a primeira eleição aí com as redes sociais, praticamente foi o primeiro candidato aí da história dos Estados Unidos que soube utilizar, né, as tecnologias que tinham na época e e mais importante talvez do que isso, Tiagão, ele é um candidato, na verdade, o partido democrata, ele tem aí, por assim dizer, a simpatia dos grandes empreendedores do Vale do Silício, né? O pessoal do Vale do Silício, pra quem não sabe, é Apple, Facebook, Google, Yahoo, eh, HP, todas, todas, todas essas que você ouve todo dia, cê 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 tá, estão lá. Exatamente, exatamente, a única exceção, por assim dizer aí, eh, do, do, dos republicanos, né? O único que fica ali do lado dos republicanos é a Oracle, né? A Oracle, ela é fornecedora de banco de dados, a maior fornecedora de banco de dados do mundo e o seu, o seu proprietário aí, por assim dizer, né? Eh, é um dos homens mais ricos do mundo, o Ralph Ellison, ele é um republicano histórico aí, inclusive ele. Do Texas, daqueles que dá tiro pra cima, né? Totalmente tradicional, tradicionalíssimo e ele costuma aí, ele tem aí uma, uma, uma tradição, né? De fazer doações para os republicanos. E aí, dentro do contexto que você citou, né? Eh, essa campanha da Hillary Clinton, né? Que tá aí, eh, pretendendo aí a sucessão do Barack Obama e trazendo de volta a família Clinton aí pra presidência. Ela que é mulher do Bill Clinton e sobreviveu ao escândalo Mônica Levins, que que a gente conta a outra, outra oportunidade. Foi extremamente forte ali, né? Naquele momento difícil ali e conseguiu a volta por cima, né? Conseguiu agora, tá aí na 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 boca do povo realmente, tá? Opa, na boca do povo, a Mônica gostou disso, viu? Olha a mal, a maldade foi você, foi você que chamou, viu Maurício? Foi você que chamou, mas continue. Cê vê quando o cara é maldoso, né, Luizinho? Que o cara pega a piada não era ali rapidinho, né? Então, esse aqui não perde tempo, cê tem que pensar em tudo que fala. Cê viu, Bruninho? Tudo que eu falo é usado contra mim. Cuidado, cuidado. Ai, mas voltando, o que que aconteceu? Os democratas parece que tem um próprio Facebook interno, o que que é isso? Exatamente, na verdade, então, dentro desse de todo esse contexto aí que a gente comentou, Tiagão, cê lembra que a gente falou a a não muitos programas atrás de uma empresa, de uma incubadora de empresas do Google chamada Alphabet. Lembro. Pois então, a Alphabet, então, só recapitulando pra quem não sabe, né? É como se fosse um conglomerado de todas as experiências aí do Google, de todas as as coisas malucas que o Google inventa dentro do mundo da tecnologia. E uma das empresas da Alphabet, ela foi foi descoberto aí que uma dessas empresas chamada Groundwork, né? Seria como se fosse trabalho de terreno, né? Ou ali o início de terreno. Seria a fundação, né? Ou a fundação, isso, que é bem colocado. A fundação, ela é uma empresa que foi fundada por um dos executivos do Google, o Eric Schmidt, tá dentro desse chapéu aí da Alphabet e ela basicamente é uma empresa de data mining, né? Data mining é aquela extração dos dados e você conseguir eh tirar inteligência, por assim dizer, de dados muito brutos, como por exemplo, perfis de leitores e menções a redes sociais e tudo falando do bom português é o seguinte, Luizinho, ó, eles conseguiram num próprio programa interno do Partido Democrata cadastrar todos os seus eleitores e aí na campanha de prefeito, vereador, deputado, senador, porque lá tem tudo isso também, governadores e até o presidente, no caso da Hillary, ela que tá com com aí grandes chances de suceder o Barack Obama, só que o pessoal ficou dependente para que parece que quando sai do sistema não consegue fazer mais nada, que história é essa, Maurício? É isso mesmo, Tiagão, a plataforma ela é tão importante, mas tão importante que no aconteceu uma situação bastante inusitada aí que um outro candidato aí dos dos republicanos, ele teve ali alguns problemas, né? De de inteligência ali interna internos, quer dizer, ele teve ali uma uma pequena uma pequena um pequeno entendimento, por assim dizer, político lá dentro. Foi punido. E aí ele foi impossibilitado de usar essa plataforma, eles bloquearam o acesso dele na plataforma e pra você ter ideia da importância durante o período que ficou bloqueado, eles preferiram parar a campanha, então eles pausaram ali a campanha, né? Apertaram o botão de pausa. Não dá pra trabalhar, igual não tem internet, não dá pra trabalhar, né Maurício? Dá pra trabalhar. Muito bom, gostei dessa história, Maurício Alegretti, nosso sempre presente especialista em tecnologia do mundo digital, o mundo digital tem o oferecimento do Carrorama Fleet, a tecnologia de controle pra sua frota. Maurício, lembrando sempre, né? Que a gente tem que aproveitar as ferramentas pra facilitar a nossa vida, mas a gente tem que também saber fazer se não tiver ela na mão, né cara? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, seja na política ou seja na nossa vida pessoal. Muito bom, um abraço, até semana que vem, Mauricião. Valeu, Tiagão, grande abraço. Vamos nessa, agora onze horas em ponto, solta o som, esse é o da noite, Ipanema. E aí Tima, quão eu vim pra você al sua foi que eu no fiz. Moça de Anni era o e-chuga, liga, o que é o da noite? Fica aqui,ürança, todo dia! então o que vai Tchau, tchau!